Vem pagar lenha rojão, traz a lenha pro cão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de goió, é curtir o verão. Vem pagar lenha rojão, traz a lenha pro cão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de goió, é curtir o verão. Vem pagar lenha rojão, traz a lenha pro cão, tem tem coração. Hoje é um dia de sol, alegria de goió, é curtir o verão. Vem pagar lenha rojão, traz a lenha pro cão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de goió, é curtir o verão. Vem pagar lenha rojão, traz a lenha pro cão, vem rubbingです. Vem pagar lenha rojão, traz a lenha pro cão, vem casa whole. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL